Olá, boa noite! O Globo Repórter convida você para descobrir as riquezas de um pequeno trecho do litoral do Brasil. Um mundo de belezas naturais em apenas 66 quilômetros de extensão no Piauí. Do único delta das Américas ao Santuário do Peixe Boi. Toda a costa piauiense fica dentro de uma área de proteção ambiental. Para a ciência, uma região que ainda guarda mistérios, porque faltam pesquisas. Um safári sob a luz da lua na noite das serpentes revela descobertas. Chegamos bem perto de um animal raro e enigmático, apelidado de fantasma. Você vai conhecer os lençóis piauienses, numa aventura por dunas gigantescas. E a Vila dos Ventos, onde um esporte radical está mudando vidas. Tudo isso acompanhado dos sabores que vêm do mar, carregando a história dessa região. Nossa expedição é uma coprodução com a TV Clube, afiliada da Globo no Piauí. É como se tudo aqui ganhasse vida num pacto entre a água, os grãos de areia e esse vento. Bem antes da ciência moderna, muitas mitologias descreviam esses elementos como divinos, desde tempos muito antigos. Eles regem caminhos, sopram e inspiram descobertas. As primeiras caravelas chegaram ao delta do Parnaíba no século XVI. O explorador Nicolau de Rezende atravessava a terra dos indígenas tremembés, carregando uma fortuna em ouro que se perdeu num acidente. Nicolau procurou esse ouro por quase duas décadas, mas não achou. Talvez nem tivesse percebido a riqueza maior que havia encontrado. No meio, Baía do Caju. Nossa expedição começa em território maranhense. E segue o caminho das águas rumo ao Piauí. Levando você a um mundo à parte, entre dunas gigantescas e mais de 70 ilhas. As cabanas, nas margens, são ranchos de pesca, a principal fonte de renda por aqui. Você passa assim quantos dias fora de casa? Tem vezes que eu passo até mais de mês. Isso aqui é a sobrevivência de vocês? Aqui é. Tem peixe, tem siri, tem tudo. O pequeno barco a velha ajuda importante para qualquer problema com os pescadores do mar. Seu Francisco explica. Isso é um aviso. Quem vem está sabendo que é algo errado. Pedido de socorro. No imenso labirinto do delta do Parnaíba. Um emaranhado de rios e igarapés correndo na direção do Atlântico. Formando o único delta em mar aberto das Américas. Entramos no lado piauiense. E o efeito das mudanças climáticas preocupa. A derrubada das matas à beira dos rios faz com que mais e mais sedimento chegue ao delta. Num desses bancos, conhecemos a Kátia. Esse tanto de areia que desce das dunas para o rio atrapalha também? Atrapalha. Está aterrando onde a gente tira a marista. Porque ele tem que se alimentar. E aqui ele não se alimenta. Eu cheguei, era 8 horas da manhã. É o marisco que eu vou levando. Só eu só tinha dito eu pegar 50 quilos de marisco. Hoje, se eu tirar 6 quilos, 8 quilos, eu tiro muito. Kátia navega em busca do sustento. Porque o mariscém está atirando com os pés. A gente não usa mais as mãos. E o corpo todo dentro da água. Porque está muito cheio o rio. Desafios no delta. Para a gente e para bicho. A pequena capivara se perdeu. O grupo está do outro lado do mangue. Mas ela é corajosa. Não demora e a família está reunida. É aí que a aventura começa. O bando quer chegar a outra margem do rio. E todos encaram a correnteza. Os maiores roedores do mundo são ótimos nadadores. Está ouvindo isso? É o som do animal terrestre mais barulhento do planeta. Bugios ruivos. Escolhendo as melhores folhas para o almoço. Eles percorrem quilômetros nas alturas. Usando as patas e o apoio firme da cauda, projetam os saltos. Assim, de pertinho, dá para entender o apelido, macacos barbados. A expedição pelo litoral traz a gente até a foz do rio Igarassu. Que lugar bonito. Essa é a única foz do delta que fica 100% no Piauí. É beleza com hora marcada para se transformar. Toda essa vida que encanta os nossos olhos aqui no delta é regida por um ciclo ancestral que movimenta a natureza no nosso planeta desde sempre. As marés. E de tempos em tempos, esse vai e vem das águas fica ainda mais intenso. revelando bancos de areia na vastidão. Surgem moradores. Muitos moradores. Saboreando o banquete de nutrientes que a lama oferece. Os aratus vermelhos saem até no tapa. A maré vai retomando o terreno. Esse reino encantado é protegido desde 1996. Uma imensa unidade de conservação federal que começa no Maranhão, atravessa o litoral do Piauí e chega ao Ceará. Uma área de transição entre os biomas Caatinga, Cerrado e Zona Costeira. Com paisagens assim. Olha só o tamanho dessas turbinas. Os ventos do Nordeste estão entre os melhores do mundo para a geração de energia. Que lugar! A região do Cutia já foi uma fazenda. Hoje é Zona Protegida. Na Ilha Grande de Santa Isabel. A maior do delta. Saculejando a gente chega. Ai meu Deus. Única rota até um animal raro. Misterioso. Uh! Olha isso. Ah, Jay! Essa é a definição de off-road. Fora da estrada. Cavalos pastam livres na planície alagada. Olha que lindo! São carcarais. Pegando carona nas rajadas de vento. E não estão sozinhos. O destino é aquele ali. O canto do saquinho. Na casinha branca, no meio do nada, vive o casal que eu quero te apresentar. Seu Pedro, 84 anos. Dona Graça, 73. Tô encantada! E eu soube que vocês têm um bichinho aí muito especial. Graças a Deus. De onde eu cheguei nesse lugar, meus avores já moravam aqui, já conheciam ele. A prosa fica pra mais tarde. O rumo agora é a extensa floresta de cajueiros no quintal do Seu Pedro. Olha onde a gente tá. Olha o que tem que fazer pra procurar esse bicho. Esse canto aqui, ele é muito especial, porque ele é uma floresta plantada pela família do Seu Pedro, militão. Os avós, bisavós dele. E hoje a gente tem essa floresta preservada. Alexandre e Karina, marido e mulher, são biólogos. Especialistas no pequeno ser que a gente tá procurando. Não é à toa que chamam esse animal de fantasma. Tem vezes que a gente vem pra cá e fica uma semana e não encontra um. Mas o Globo Repórter é pé quente. Aqui, achei um. Achei um. Karina tem olho clínico. Vê se vocês iam perceber que isso é um animal. Parece uma bolinha de tênis. A gente tá diante de um tamanduai, menor espécie de tamanduá do planeta. 200, 250 gramas em média, o peso pra eles aqui. Comparado com um tamanduabandeira que pesa 40 quilos, é bem diferente. De repente, um flagrante. Bertinho. Olha só. Meu Deus. Ele tá subindo. Ele foge rápido da gente. Olha só. Gente, a gente tá muito perto do menor tamanduá do mundo. É só no Globo Repórter mesmo. É mesmo um dia de sorte. Olha só. Mãe e filhote abraçados. Que cena rara. Por mais que ele seja o menor tamanduá do mundo, em comparação com as outras espécies, ele é o que nasce maior. É como se uma mulher tivesse um bebê de quantos quilos? De uns dois anos, assim, mais ou menos. Meu Deus. E carregando ele o tempo todo nas costas. Tudo isso a ciência só tá aprendendo agora. Por ser um animal difícil de ser avistado, pouquíssima coisa se sabe sobre a espécie. Na literatura diz que o macho ajuda a fêmea a cuidar do filhote. Talvez aonde descreveram isso pode ocorrer, mas aqui é onde a gente viu e nunca tem um macho próximo dela. Sempre ela sozinha com o filhote. Quer dizer, isso é uma revisão da literatura sobre tamanduá. Sim. É o que nós estamos vendo aqui com as pesquisas, né? O Instituto Tamanduá revelou que existem sete espécies desse bichinho no Brasil. E o quintal do Seu Militão foi fundamental nesse estudo. Graças ao sobrinho dele, que deu de cara com o tamanduai numa revista Terra da Gente, em 2008. Lendo mais o restante da matéria, encontrei no final da matéria as informações sobre o projeto do Instituto Tamanduá. Liguei para o número que ali estava na revista. Esse bicho, que vocês dizem encontrá-lo apenas na Amazônia, no Pantanal, ele tem no Piauí. Ela falou, é impossível, Pedro. No ano seguinte, a equipe do Instituto veio conferir. E começou a batalha atrás de grana para a pesquisa, que durou até 2016. Trouxeram a primeira vez o professor Alexandre, né? O Alexandre Martins e a Karina. E essa e essa é a história. História do Pedro, fazendo ciência. O que eu costumo dizer, só a faculdade não faz pesquisa. É impressionante, né? É sobre dividir conhecimento. Isso que a gente está fazendo hoje, gravando aqui, e mostrar isso para as pessoas do Brasil inteiro, que isso existe, que isso é importante, isso aqui é de todo mundo. Riqueza sem tamanho, no terreno de uma família tão simples. Dona Graça pede a bênção aos santos. Seu militão usa a sabedoria dos ancestrais na escolha das ervas, para a garrafada, que espanta o mal-olhado e protege o corpo. É alho roxo, é casca de almésca, é tibi. Tem hortelã e até casca de catuaba. Gente, olha essa garrafa! Que maravilhosa! Eu quero provar, pode? Pode. O senhor me serve? Seu Pedro pede aos caboclos e seres encantados para abençoar a bebida. Então, acredite em Deus, para participar em Deus segundo, devendo Espírito Santo. É bom! Está começando a chegar aos caboclos. Isso é um suadouro que vem de dentro. O negócio que vem. O dia a dia nessa casa é na lida com o coco, descascando a fruta seca no preparo da fonte de renda dessa família. Hum, me dá um pedacinho desse aí. Ainda bem que a gente tem que ajude o mesmo a comer. Tem muito coco aqui, vou ajudar o senhor. Nerval, sobrinho deles, liga a máquina para ralar a fruta. Eles estão fazendo óleo de coco. Ele diminui o colesterol, previne doenças do coração e regula a glicose. E aí o leite do coco vai para o fogo, ferve, e aí então o óleo sobe. Fica 24 horas apurando, descansando, e o resultado é esse daqui. Óleo de coco purinho. Bom para cozinhar, bom para a pele, bom para o cabelo, bom para tudo, né? Eu só uso ele. E a comida fica boa, né? Sim. Vamos ver, faz alguma coisa para a gente com óleo de coco? Que fogão, que cozinha maravilhosa. Todos nós nascemos com um dom, né? Eu gosto muito de cozinhar. E lá vai o óleo de coco. Segredo da vida longa? Pergunto há quantos anos eles estão juntos. Não é só eu que posso falar, não. Então, não já falei? É 35 anos. Já, já, a comida está pronta. É o tempo de pensar no privilégio de viver momentos assim. Vamos chegando e fazendo nossos pratos. A vida pode ser simples, mas olha, a alegria deles dividindo essa mesa linda. Tem coisa mais rica? Toda vez que os biólogos vêm pesquisar, é igualzinho. É, Fernanda, piauiense recebe com o coração. Aliás, o coração desse litoral fica pertinho daí. É a Pedra do Sal. impossível não reparar nessa joia que resiste ao tempo. Esse aqui é o mais antigo farol da costa do Piauí. Ele foi construído em 1873, quando o Brasil ainda era um império. São 18 metros de altura. Bora lá! Finalmente, a última escada e chegamos ao topo do farol onde fica o equipamento de iluminação. O farol da Pedra do Sal auxilia nas navegações e pode ser visto a cerca de 46 quilômetros da costa. Aqui do alto, dá para avistar a praia do Pontal e é para lá que a nossa expedição segue agora. A estrada é areia, natureza que dá passagem enquanto a maré permite. Na ilha grande de Santa Isabel, o Pontal é o encontro do rio Parnaíba com o Oceano Atlântico, para onde as fortes correntes de ar trazem as aves migratórias. pausa e alimento na jornada pelas Américas. Pense num litoral apaixonado pelo sol. Em cada anoitecer, uma declaração de amor. Agora são quase nove horas da noite e a gente está navegando pelo delta em busca de vida que praticamente some durante o dia. É, só à noite muitos animais saem da toca do esconderijo para se alimentar e outros só são revelados com as luzes das nossas lanternas. Pedro está de volta, olhos atentos varrendo a mata numa radiografia veloz. Acompanhado do Cássio, biólogo do Instituto Federal do Piauí. Aqui tem bicho no chão, um bicho em cima da árvore. A gente quer achar, mas não quer chegar tão perto. É que esse é o território dos répteis. Mergulhar. Hoje a APA do delta do Parnaíba tem mais de 80 espécies de répteis e anfíbios registrados. isso que você está ouvindo é a língua dos jacarés-tinga. Os nossos antepassados utilizavam para caçar o jacaré-tinga, para atraí-lo usando o mesmo som que ele faz. Apareceu mesmo! um, 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 um. Você vê que o macho veio para cima? Eu fico maravilhado porque a gente aprende muito com essa sabedoria popular e é uma forma também que a gente estuda esses bichos de atrair esses bichos. Está correto? Os bichos vocalizam, eles interagem uns com os outros. Gente, olha aqui pertinho! A gente costuma avistar eles sempre na margem dessas, dessas matas ciliares. No delta, eles estão livres dos caçadores. Mas algo aqui tira o sono dos gaviões caramugeiros e outras aves. Mais na ponta do galho, isso é com o peito avermelhado, é o martim pescador grande. E mais à direita, nós temos o martim pescador verde. Você vê que eles estão em alerta. O anu coroca ousa cochilar e logo desiste. Porque dormir aqui é um privilégio, né? E miga tantos predadores. É no breu que elas rondam. A noite é das serpentes. A gente tem quase 30 espécies de serpentes. A dona do pedaço não é venenosa, mas assusta. Prima das dibóias e da suculisa. Sua subóia, ou... Aqui é uma cora os hortolanas. Uma cobra dormioca. Aquele amarelo vivo também dá medo. A ticubóia, ou caninana d'água. E dorme durante a noite, está dormindo. Opa, quase que atropelado pelo anu. É um animal temido. Por um mito que ele corre atrás, ele ataca as pessoas. Na verdade, não. Se vier fazer, ele não tem veneno. Com a experiência do Tito nos caminhos d'água, Cássio encontra a espécie que buscava. Aguenta aí, Fiona. Se acalma. Aqui a gente tem uma cobra-se-pó. Cobra-se-pó verde. Essa serpente, ela foi recentemente descrita. Ela é uma Laptops de Bernadói. É em homenagem ao professor Marcos de Bernardo. Já falecido, ele foi um dos principais biólogos a estudar os animais no delta do Parnaíba. A descoberta acabou de acontecer. Foi no ano passado. Mas as pesquisas só alcançaram as três maiores ilhas. Ou seja, dessas 70 ilhas que a gente tem, boa parte dela nunca foi visitada ou estudada por nós biólogos. faltam recursos financeiros e pesquisadores especializados nessas áreas. E boa parte dessa biodiversidade ainda é desconhecida. Isso é um mecanismo de defesa. Ela abre essa boca para intimidar o predador dela, o possível predador dela. Eu acho um dos bichos mais bonitos. O que eu queria mesmo é que nós tivéssemos mais Cássio aqui no delta do Parnaíba. E eu mais Pedro no mundo. A gente conversa e elas caçam. O alvo está na mira. Provavelmente esse aqui não vai chegar à fase adulta. A iguana em geral põe muitos filhotes justamente por esse problema, porque a grande maioria serve de alimento para outros animais. Veja o caso do Mucura, esse gambá de orelhas brancas. De barriga cheia, ele ainda não sabe, mas caminha em direção à morte. A sua subóia também tinha fome. Ela tem essa capacidade de apertar suas presas até elas pararem de respirar. O mundo selvagem é cruel. até nos cenários mais belos. Cadê a lua? Nossa! Pelo amor de Deus! Deslumbrante. Nossa, a expedição está com bons fluidos. Tomara que entrega sorte. Ainda tem muito litoral pela frente. Daqui a pouco você vai ver que essa é a terra dos ventos alíseos que movem as dunas e sopram forte, fazendo atletas voarem alto num esporte que está mudando vidas. O intervalo é rapidinho e eu volto já. Nossa expedição chega à região de Luiz Correia, entre dunas e piscinas naturais. A gente traz você e aos lençóis piauienses. São 25 quilômetros nesse cenário. Estamos numa área área de relevante interesse ecológico. Criada pela Secretaria de Meio Ambiente do Piauí para proteger o ecossistema raro dessas dunas e fiscalizar o uso sustentável da terra. Esse lugar foi descoberto pelo ecoturismo. A bordo desses carros de aventura, os UTVs, que o Tiba adora. É um misto, né? Do visual, né? Do paraíso, paradisíaco com a adrenalina, né? Com a emoção. A gente vai subir agora uma das dunas mais altas. Isso aqui tem mais ou menos quantos metros? 50 metros de altura. Ela é bem inclinada. no alto, a gente entende a criação desse lugar. É só a briga da natureza mesmo. Aqui a força é bruta. O vento aqui é forte. A areia fina é arrastada do leito dos rios pelos ventos alíseos, que sopram lá da África, atravessam o Atlântico e chegam ao nordeste do Brasil, criando essa paisagem impressionante. E as dunas seguem aí em frente. Elas não param. O vento está encurrando e ela vai que vai. O que estiver no meio vai ser engolida, inclusive, a lagoa. A lagoa do Portinho é a maior dos lençóis, com quase oito quilômetros quadrados. Agora que eu estou aqui, é cair na água e aproveitar. Os ventos alíseos e os caminhos. Os ventos determinam o rumo das navegações há séculos. Trouxeram os europeus aqui para o Brasil. E ainda hoje, movem a vida e a economia de todo esse litoral, o litoral do Piauí. E não é apenas no barco, a vela, não. A gente consegue aproveitar os bons ventos por aqui, com muita emoção. Bem-vindos à Barra Grande, vilarejo do kitesurf. A costa do Piauí está entre os melhores pontos para o esporte. Mas para voar, sim, tem que dominar a pipa. Wellington tenta me ensinar. E a partir do momento que eu pegar a confiança sobre você, aí sim você vai ter o engate do kite. E se isso vai acontecer? Vai acontecer. Ai, meu Deus! Vou colocar a mão aqui no centro. As correntes de ar mudam rápido a direção da pipa, sem chance de tentar a prancha. É muito mais difícil do que eu pensava. Gente, eu sou Grael, mas eu não sou velejadora. porém, eu sei que tentando e persistindo mais você consegue. Opa, gente! Tem atletas aqui de Barra Grande, filhos da terra aqui, que dá orgulho para cá, para Barra Grande. Pissarrinha, grande atleta, vizinho meu. Aos 22 anos, ele é campeão no kitesurf, mas nunca deixou de ser o garotinho da vila, companheiro da brisa do mar. Conheci ainda mais de 10 países, Colômbia, Itália, França. Nunca nem imaginei assim, chegar um dia, viajar para fora, conhecer outros lugares, nunca nem imaginava. No Mundial deste ano, lá no Qatar, por meio ponto, o Pissarrinha não foi para a final. Ele queria mais um troféu na coleção, que começou quando ainda era moleque, no projeto Vivo Kitesurf. A ONG, que há nove anos, muda vidas através do esporte. Sonho da Isabel e do Bosco. São quase 100 crianças. Juntas, enfrentam qualquer vendaval. E se não for nós? É nós que nós! Que possibilidades que esse vento dá para elas, né? Abre em porta. levar valores, tanto no âmbito social, profissional, saber sobressair em qualquer situação. A aula de kite aqui é só para quem está direitinho na escola e com nota boa. Eu faço visitas também, nas casas, para ver como é que está o comportamento da criança, para conversar com os pais também, né? O meu sonho era abraçar tudinho. Quem que você mais gosta de ver fazendo kite? A Bia. Você quer ser igual a Bia? 18 anos. Atual campeã brasileira nas modalidades Big Air e TT Race. Se tu perguntar quem é Bia sem o kite, não existe Bia sem o kite. As vivências que eu tenho até hoje, os lugares que eu já conheci. Quando eu entrei no avião para a Itália, um turbilhão de pensamento, sabe? Então, o projeto foi a minha raiz no mundo do kite. A garotinha que pediu uma valha para a Tia Isabel nem sabia nadar. E quando ela aprendeu, tá aí o resultado. Só foi sucesso. Quando eu dou um salto bem alto assim, que eu olho para baixo e eu, poxa, venta, eu te amo, cara. Ah, falando em amor, 12 anos atrás, um ex-advogado de férias na Espanha conheceu a então agente imobiliária que vivia por lá. Aí quando ela veio falar em português para mim, eu, pai. E aí eu peguei. Bateu aquela ventania da paixão, sabe? Isabel largou maquiagem, salto alto e está com o pé na areia até hoje. Sei lá, gente, é amor. Olha as crianças olhando tudo para cá. Enquanto isso, os ventos alíseos guiam o retorno dos pescadores. Partiu de madrugada, o dia rendeu. Que peixe é esse aqui? Aria cor. Aria cor. É o peixe mais procurado é isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos levar esse peixe bonito aqui para uma chefe e eu acho que a Fernanda vai gostar. Bora lá. Na cozinha da chefe Lira, a chá pesquenta. Vocês já conhecem essa moça? Ela já mostrou os dotes culinários dela aqui mesmo na Globo. Vamos lá. Opa! No reality mestre do sabor, ela enriqueceu a experiência. E o aprendizado maior, o mais rápido possível. Estou rindo, mas é de nervoso. Hoje a gente vai mostrar um pouco do nosso Piauí, né? Aqui é a base de uma muqueca de arraia, um arroz de sururu. É super rico em minerais. Confesso, já estou ficando com fome, meninas. Vamos deixar ela trabalhar. Vamos deixar ela trabalhar. Vamos lá. A gente vai. Mas continua espiando. Só para ver o Ariacó deitar na frigideira com óleo do coco de babassu. A cozinha é a vida dessa piauiense. Eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil. As vontades, as referências que eu queria ter, eu fui buscando. Aos 36 anos, mãe de dois filhos lindos, ela abriu um restaurante em Barra Grande, porque sempre soube. Estou fazendo tudo isso, mas eu vou mesmo é fritar um peixe na beira da praia. Rapaz, que tentação. Uma viagem pelo litoral através dos sabores. Aqui a gente tem o nosso queridinho sururu. Reza a lenda que é afrodisíaco. Opa! Nosso peixe, Ariacó, famosíssimo na região. E do lado, aqui, o protagonista, o caranguejo, acho que direto do delta do Parnaíba. Maravilhoso. Tem alimento que vem da terra. Farinha de puba, queridinha da região. Existem várias casas de farinha, que é muito legal. São casas comunitárias, várias famílias plantam uma mandioca, depois ela é prensada, seca. E ela acompanha principalmente os pescadores quando eles vão fazer esses assados que a gente chama aqui. No mangue, uma iguaria é cultivada pelo Márcio, as ostras selvagens. É o braço do rio Camurupim, que tem bastante dessa ostra. Ela fica seis horas debaixo d'água e seis horas sem água. Salgadinha mesmo. top. Isso é Barra Grande, né? Isso é Piauí. Torá, Piauí, coisa maravilhosa. Qualidade de vida, boa comida. Paraíso com certeza é aqui. Eu quero ter uma vida tranquila só quando eu me aposentar? Jamais. Barra Grande tem um lugar assim no meu coração, raiz mesmo, sabe? A seguir, uma operação de emergência para salvar um peixe-boi e a nossa expedição chega a uma ilha do Ceará. Eu volto já. não tem as águas mais transparentes para mergulhar, mas a vida lá embaixo é rica. E o Chico Rasta, que é fotógrafo e especialista em registros de natureza, vai mostrar para a gente. O estuário dos rios Timonha e Ubatuba é um importante berçário para mais de 70 espécies de peixes. Nesse ecossistema pouco estudado, Rasta coloca as lentes a serviço de ONGs e entidades de conservação. Eu acredito na fotografia como uma janela que também colabora para a preservação. Rasta colaborou com a ONG e comissão iliativa na busca por esse gigante. Não era mais papo de pescador. O mero que chega a 400 quilos vive aqui. Isso virou artigo científico, poder afirmar que o Piauí tinha documentado essa espécie ameaçada de extinção. Quando você sabe que existe, você respeita o bicho e o ambiente em que ele vive. É a recompensa para quem se dedica à vida selvagem há mais de uma década. Dez anos pode parecer muita coisa, mas na verdade não é muito se você imaginar, por exemplo, que uma tartaruga de couro pode chegar a mais de 100 anos. No ano passado, os biólogos do projeto Tartarugas do Delta publicaram um artigo identificando o Delta do Parnaíba como segunda área de desova no Brasil para essa espécie ameaçada de extinção. Desde 1982, a ciência só mapeava desovas no Espírito Santo. A gente fica diferente quando a gente sai daqui. Vê diferente, a gente escuta diferente. A tartaruga de pente até faz pose para a câmera. Em uma palavra, como é que você define a costa do estado do Piauí? É forte. O litoral do Piauí é imensamente forte. A gente está navegando no Rio Carpina, quase no fim do Piauí, quase chegando à divisa com o Ceará ao fim da nossa expedição. Pois é, mas essa jornada, gente, não acabou não. A gente está aqui atrás do peixe-boi. Acompanhamos os monitores ambientais da base peixe-boi do ICMBio. A gente tem em torno de 40 a 50 bichos. Esse é o número estimado. Ele controla também a questão das plantas aquáticas, uma vez que ele é herbívoro. O Piauí é muito importante porque ele está entre o Pará e Alagoas, que são os dois principais locais onde se tem mais peixe-boi. Um importante corredor para que a espécie não se isole geneticamente. A pintada sumiu nesse corredor. Teve até cartaz de procura. O que aconteceu? Parece que o peixe-boi apareceu na praia aqui pertinho da gente. É no ritmo da aventura, é Globo Repórter. A pedra do sal estava em alvoroço. A pintada foi resgatada. Ela foi solta lá no Ceará e saiu do radar porque o GPS quebrou. É preciso ficar colocando água o tempo todo. Repare na dedicação dos biólogos do ICMBio e das ONGs aquazes e iliativas. todo o cuidado e carinho com essa espécie tão ameaçada. A pintada já ganhou liberdade outra vez nesse paraíso no Ceará. de volta ao estuário trocamos o barco pelos caiaques. Chegamos bem perto da barreira de Mando e do destino final. Começamos a nossa expedição no Maranhão e terminamos no Ceará. Na ilha das Conchas. Linda, né? O nome faz sentido. Tem até concha com morador. Hermitões com a casa nas costas. Nunca tinha visto, não. São vizinhos dos belos cavalos marinhos. Isso é uma fêmea que é empocampo reis. A espécie é monitorada pelos pesquisadores e a presença aqui é boa notícia. Então, se nós tem velho cavalo marinho aqui o ecossistema está perfeito. Está saudável? Saudável. Ó, saiu. Olha ele. Olha ele, gente. Esperança. Palavra que define a nossa jornada. A expedição continua no nosso site lá no G1. Vem aí o Jornal da Globo. Como se diz lá no Piauí um cheiro para vocês. A gente se vê na semana que vem com o primeiro dos cinco programas especiais em comemoração aos 50 anos do Globo Repórter. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. E olha, 66 quilômetros de litoral no Piauí. Quero saber de você, Fernanda. O que você achou? Qual foi a tua impressão? Eu adorei. Eu vou levar... Leu... Leu...